Boa tarde, vim mostrar pra vocês um pouquinho aqui, ó Zambugeira Essas casinhas aqui, tudo bonitinho Está aqui em cima, aqui lá embaixo, o Marzão Meu Deus Ei João, olha lá sua mãe lá, olha lá É chique mesmo, hein pão Tem que voltar aqui quando o sol estiver estalando mesmo Tem que voltar aqui quando o sol estiver bem quente Eu já fui ali agora E a top, porra E a top O que está aqui? O cara faz uma grande coisa aqui Ah, sim, sim, o meu espelho Ah, aquela minha vez E aquela que ela faz aqui Papai Papai E aquela que ela faz aqui E aquela que ela faz aqui Já tem que voltar aqui pra mim E já não desculpa Esse aqui Aqui vai ter esse aqui Ah, olha lá Olha lá Não tá ali batendo carro que eu venho saia Fundo Obrigada.